Como fazer uma projeção de vendas da minha loja virtual? Para você saber quanto que você vai vender e se você vai bater as suas metas no mês seguinte, você precisa levantar vários dados para que você consiga calcular se você vai conseguir ou não bater essa meta e se não conseguir, o que você pode ajustar na sua estratégia de marketing digital para conseguir efetivamente bater essa meta com tranquilidade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Daniel Imamura e eu ajudo empresas que querem vender mais através da internet utilizando o marketing digital. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui uma planilha que vai ser muito útil para vocês fazerem esses cálculos. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Essa é a planilha que inclusive vocês podem ter acesso, vai ter um link aqui na descrição do vídeo onde você pode fazer o download desta planilha e vamos lá. Então primeiro ponto que você tem que tomar nota aí, quais são os canais que hoje geram tráfego para o seu site, que geram visitas para a sua loja virtual. Então aqui no meu exemplo eu coloquei o SEO, que são as visitas orgânicas que vêm gratuitamente do Google, também coloquei os anúncios no Google que geram visitas para a minha loja virtual, anúncios que eu faço no Instagram, no Facebook, também os acessos que vêm naturalmente, ou seja, organicamente das redes sociais. Esses foram os canais que eu coloquei aqui. Você pode colocar outros. Vamos por, mensalmente a gente manda um e-mail marketing e o e-mail marketing gera tantas visitas por mês em média aqui para o nosso e-commerce. Então você pode colocar aqui uma linhazinha, sendo a e-mail marketing, você coloca todos os canais que vão gerar ali acessos para você. Então você vai poder colocar aqui um número. Vou colocar qualquer número fictício aqui para que a gente possa preencher a nossa planilha. Então coloquei aqui alguns números de acessos. Coloquei todos eles iguais para facilitar a nossa conta. E aí, qual que é o próximo passo depois de você descobrir quanto que cada canal gera de tráfego aí para a sua loja virtual? É você saber qual que é a taxa de conversão de cada um desses canais. E por que isso? Não adianta a gente generalizar e colocar que todos os canais de tráfego aqui, eles têm a mesma taxa de conversão. Porque não é a realidade para a maioria das lojas virtuais. Normalmente, o que a gente vai encontrar nos acessos que vêm para a loja através das buscas orgânicas do Google, a gente pode ter uma taxa de conversão de 2%. Já nos anúncios do Google, pode ser de 1%. Nos anúncios do Instagram e do Facebook, pode ser de 0,5%. E assim por diante. Então, a gente pode colocar aqui esses valores de acordo com cada um dos nossos canais de geração de tráfego, a sua respectiva taxa de conversão. E dessa forma, nós vamos saber quantos pedidos esse volume de tráfego aqui pode gerar para a gente. Inclusive, eu vou até mudar esse último aqui, só para a gente não ter todos os números iguaizinhos aqui. E a gente saber que dá a diferença, mil visitas vindas das redes sociais com 0,5% de taxa de conversão, a gente vai ter 5 pedidos sendo realizados na loja. Agora, 2 mil visitas vindas dos anúncios no Facebook com essa mesma taxa vão gerar 10 e assim por diante. E 2 mil com 1% vão gerar 20, 2 mil com 2% vão gerar 40 pedidos e assim por diante. Aí você vai saber ali quantos pedidos vão ser feitos. Um outro nível de detalhamento que você pode fazer é descobrir qual é o ticket médio por cada canal de tráfego que gera acessos para vocês. Então, vamos supor, quando as pessoas me encontram no Google e elas entram no meu site, na minha loja virtual, elas gastam em média R$150, pode ser o valor que elas gastam em média. Aí você pode falar, as pessoas que me encontram nos anúncios do Google também acabam gastando esse mesmo valor, porque é a mesma plataforma, o perfil é bem similar. Só que agora, quando as pessoas vêm do Instagram, as do Instagram elas investem apenas R$100, elas fazem pedidos de apenas R$100 quando elas vêm aí das redes sociais, dos anúncios das redes sociais. E os que vêm organicamente das redes sociais, vamos colocar aqui um benefício para eles, eles gastam R$200 na minha loja. O que a gente está vendo aqui agora? Que o total de vendas que cada uma das fontes de tráfego pode gerar. Então, nesse meu exemplo aqui que eu vim fazendo com vocês ao vivo, o SEO, ou seja, o tráfego orgânico, ele gera uma média, ou gerou no mês passado, pode ser um dado que você vai pegar também, lá do seu Google Analytics, 2 mil visitas, com uma taxa de conversão de 2%, a tendência que gere 40 pedidos, que com R$150 de ticket médio, vai gerar uma projeção de vendas de R$6 mil. Aí você faz para todas as linhas, e aqui no nosso exemplo, nós estamos aqui com R$12 mil de projeção de vendas com estes dados. Só que você fala, Daniel, não tem como, a minha meta aqui que a gente estipulou na empresa é vender R$30 mil, e agora, o que eu faço? Os caminhos mais rápidos para você poder ajustar aqui as suas contas, são o que? Os anúncios. Os anúncios são um caminho mais rápido para você conseguir manipular, vamos dizer assim, a sua projeção aqui, e você mudar a sua estratégia, e consequentemente conseguir bater a sua meta. Então, vamos fazer aqui alguns cálculos, vou fazer de cabeça com vocês. Então, a gente está ali com R$12 mil, a gente quer bater R$30 mil, vamos supor que a gente vai investir mais dinheiro ali em anúncios do Google, e a gente vai trazer ao invés de 2, vamos trazer R$4 mil. E de Facebook e de Instagram, nós também vamos investir mais aqui, e vamos colocar aqui uma quantidade, aqui já deu R$17 mil. Você fala, Daniel, ainda não deu, não bateu, eu preciso de mais. Aí, o que a gente vai fazer? Opa, tem mais verba ainda para a gente colocar aqui nos anúncios do Google? Tem, Daniel, mas está acabando, só dá para gerar no máximo ali umas 5 mil, uns 5 mil visitas vindas dos anúncios do Google. Aí, o que você pode fazer para complementar? Por exemplo, redes sociais. Hoje, vocês têm uma estratégia, uma cadência de publicações que gera cerca de mil visitas vindas ali das redes sociais. Você pode combinar com o seu setor de marketing aí, para que a gente estimule mais a visitação das pessoas que estão na rede social para o nosso, para a nossa loja virtual. E você fala, então, com as estratégias, a gente triplicar a quantidade de posts que a gente faz, a gente vai triplicar ali a quantidade de pessoas acessando o nosso site. E aí, já deu 3 mil. Aí, o restante fala, Daniel, ainda não fechou a conta. Eu preciso vender 30 mil reais. E aí, o que você pode fazer é o quê? Intensificar as ações de SEO, para que o SEO possa também gerar mais visitas. Só que, diferente dos anúncios no Google, que você colocou dinheiro, na mesma hora você vai conseguir ali aumentar a visitação, porque você pagou, vai aparecer para mais pessoas o seu anúncio, no SEO o trabalho é um pouquinho diferente. SEO é uma estratégia de médio prazo. Então, você vai precisar ir incrementando ali a sua loja virtual para que ela fique mais otimizada, tenha um melhor posicionamento nas pesquisas do Google e com o passar do tempo, esse número vai vir aumentando. Mas, é totalmente possível você aumentar o seu tráfego orgânico. Só que, é um negócio que você tem que fazer constantemente. Você não pode fazer um dia SEO e depois de seis meses você querer fazer um pouquinho de novo. SEO é uma cultura que você tem que colocar aí dentro da sua empresa para sempre estar melhorando o SEO da sua loja virtual. Até o ponto que você vai pegar e vai falar, não, agora eu vou pegar e vou investir isso aqui constantemente para ter muito mais acessos orgânicos, porque é mais barato, né? Não tem que tirar um dinheiro do bolso e colocar ali nos anúncios. Até o ponto que, de repente, você vai ter aí muito mais visitas e vai bater. Não precisa nem ter aumentado tanto, mas aqui na nossa projeção já ultrapassamos a meta de 30 mil que a gente queria. Só que aí, como vocês viram, se você ficar esperando para depender do SEO para bater a sua meta, você vai precisar de mais tempo para ajustar a sua curva aí de crescimento de acesso. Então, é bem importante que, desde o primeiro dia, abriu sua loja virtual, já vá investindo em SEO e até o ponto que, conforme você vai gerando mais tráfego aqui orgânico, ou seja, gratuitamente, graças ao seu bom posicionamento nas pesquisas do Google, você pode começar a vir aqui e diminuir aí um pouquinho. Dá até para diminuir bem mais. Dá para você diminuir o volume de anúncios que você faz, por exemplo, no Google, porque o orgânico já está gerando muito mais visitação. Isso vai te economizar um investimento mensal ali em anúncios no Google. Então, esse mix aqui que você vai calculando é o que vai te ajudar a ter a sua projeção de quanto você vai vender. E aí, você vai saber onde você precisa investir mais esforços para gerar o quê? Mais tráfego, que, com esse tráfego, você vai saber qual que é a taxa de conversão, que vai se converter em pedidos, que, no final, você vai saber qual que é a projeção de vendas de cada um desses canais que geram acessos para a sua loja virtual. Espero que, com essa aula aqui, tenha ficado claro como que você pode chegar à sua projeção de vendas para o seu e-commerce e você vai saber quais são os parafusos que você precisa apertar ali, quais são as estratégias que você precisa colocar para rodar para bater as suas metas. Mas, se você achou isso aqui muito complicado ou, de repente, você está sem braço para colocar as melhores práticas de marketing digital para rodar e está precisando de uma força, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e vir falar com a nossa equipe. Nós podemos ajudar você com o SEO, com os anúncios no Google, Facebook, Instagram, redes sociais, inbound marketing e muito mais. Então, se você quiser uma ajuda, o link está aqui na descrição do vídeo, vem falar com a nossa equipe sem compromisso e você, com certeza, vai se surpreender ali com as ideias que a gente vai trazer para o seu negócio, beleza? E se esta aula aqui foi útil para você, não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal, porque toda terça e quinta tem uma aula nova de marketing digital aqui no canal da Construtora Digital. Inclusive, eu vou deixar mais duas aulas aqui na tela para você continuar assistindo o nosso trabalho aqui no YouTube.